Todo mundo sabe que Cry Child está no Zeca Meia Dourado, mas se eu te falar que sua alma está presente nos Classics também? Calma, antes que tu cometa que isso é impossível, existe uma teoria muito boa explicando essa conexão. E aí, eu sou o Glitch, e permita-me explicar o que é Shadow Victim, ou Vítima Quebrada. Essa teoria consiste que Cry Child foi na frase de 85 e criou uma memória em cada animatronic, aonde mais tarde a sua alma seria fragmentada e iria pra onde ele criou aquelas memórias. Mas Glitch, isso não faz o menor sentido criar memórias, isso nunca foi mostrado antes. Calma aí, meu nobre, que isso é algo possível mostrado em dois lugares, o The Forever Closet e o estudo do Dr. Target. O The Forever Closet mostra que já sabemos e ainda nos dá um bônus. As memórias que alguém tem são basicamente sua alma, tanto que pras crianças seguirem em frente e pegar o William Carton, tem que reconstruir as suas memórias, assim, reconstruindo a sua alma. O bônus é esse conceito de quebrar uma alma e reconstruí-la. No TCC do Dr. Target, confirma que a água pode conter memórias, a emoção humana é mais lenta para se impactar. Ela emana de nós, ou é excretada de nós, como suor ou lágrimas, e flutua para fora com uma nuvem nociva encharcando os arredores. Com essas duas coisas fica muito mais fácil pra entender. Como eu já havia mencionado, ele foi na primeira Fred e literalmente derramou emoções e memórias nos clássicos. Memórias felizes? Dá pra gente deduzir isso porque ele via suas pelúcias sendo seus amigos? Então nada impede do próprio acabar abraçando os clássicos e criar uma memória feliz, enquanto as suas lágrimas as colocavam nos animatronics? Tipo, vocês são meus verdadeiros amigos, ou algo assim. Após a sua morte, sua alma foi fragmentada, como indica o FNAF World. Os fragmentos foram até onde tinha aquelas memórias. E claro, o Zekomeia Dourado era quem tinha a maior parte de sua alma. Ah, mas Glitch, eu quero provas que eles estavam realmente com a alma do Cry Child. Na verdade, o Scott já mostrou isso nos minigames. Eles são sobre libertar as crianças do MCI, certo? Então por que vemos elementos que estão ligados ao Cry Child? Olha o Mango's Quest, por exemplo. Você monta a Mango em um longo corredor escuro. Isso não te lembra nada? Nem o brinquedo da Mango quebrado no quarto da Elizabeth? Ou os corredores da sua casa? Tem até a janela. E esses detalhes estão presentes nos outros minigames também. Se representando ou representando algo que ele viu? Todos são fragmentos da sua alma. Por isso que no Clock End nós temos os minigames do FNAF 3. Tipo, colocar o Balloon Boy na caixa seria o minigame do Balloon Boys e Air Adventure. Colocar o Willow na caixa seria o minigame do Shadow Bonnie e por aí vai. Então as crianças viram uma chance de se libertar usando ele e logo tentaram remontá-lo. Pena que algo deu errado. Já que no final do RPS Day não é o verdadeiro final do FNAF 3. Meio que até hoje não temos um RPS Day. Ah, mas Glitch, eu acho impossível ele ir pra primeira frete. Lembre-se que ele estava vivo em 83, mesmo ano que a frete já começava suas atividades e ele era filho do dono. Eventualmente Cry Child seria levado pra lá. Ainda mais se considerarmos o histórico do seu irmão. Michael podia muito bem levá-lo pra lá apenas pra dar um suto no Miami. O último pilar dessa teoria é o logbook. Veja bem, Casting fica sabendo muito sobre o passado do próprio. Chegando a perguntar se seu brinquedo favorito era um telefone roxo de plástico. Se a festa era realmente para ele e é mais interessante de todas, qual foi o seu passeio favorito? O carrossel? Mas que surpresa, Cry Child foi realmente na primeira frete, já que esse carrossel veio de lá. Afinal, a grande reabertura seria focada nos novos animatronics. Não faz muito sentido eles fazerem algo com a temática da antiga pizzeria. Sem falar que o logbook confirma que Casting e o Cry Child tinham uma relação bem parecida como a do Jack com o Andrews. Caso você queira entender melhor, eu vou deixar os posts do Reddit que eu usei nesse vídeo. Eles explicam com mais detalhes, porém estão tudo em inglês. Agora que as peças estão no lugar pra você, me diga, podemos considerar essa teoria como canon? Ou nada nela faz sentido? Comenta aí! E pra mais vídeos assim, é só clicar nesse aqui que tá aparecendo na sua tela. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até!